Olá, o meu nome é Kenia Batista do Ateliê Arte Massa e eu vim ensinar vocês a fazerem esse Mickey em biscuit. Vamos precisar de cortadores, estilete, rolo para abrir massa, 3 bolinhas de pôr, uma número 70, duas número 50, cola instantânea, tinta branca PVA, cola branca extra, massas para biscuit preta, branco, amarelo, cor de pele e vermelho, base em madeira, dois palitos de churrasco, cortador, estecas para modelagem, caneta e duas tesouras, uma maior e outra menor. Primeiro passo, vamos pegar uma bolinha número 70, aqui vai ser para a cabeça do Mickey. Vamos pegar massa preta, vamos sovar para não ter perigo de rachar. Coloca sobre a mesa, achata e vamos pegar o rolo e vamos abrir. Vamos abrir bem fininha. Agora, a gente vai encapar a bolinha de isopor. Coloca a bolinha no centro e vamos subindo a massa com a palma da mão para que não marque a massa. Vamos fechar aqui puxando, para evitar que entre ar, formando como se fosse uma coxinha. Agora, vamos cortar o excesso e vamos alisar a bolinha. Vamos colocá-la na palma da mão assim, para poder uniformizar toda a bolinha que está marcada. Aí, depois que vocês alisarem bem, você vai estar colocando para secar no mínimo seis horas ou de um dia para o outro. Agora, com a bolinha já seca, de um dia para o outro, ou seis horas. A gente vai fazer agora o rostinho do Mickey. Vamos precisar de massa cor de pele. Agora, vamos achatar. Com o rolo, vamos abrir a massa. Não pode ser muito fino, essa tem uma espessura um pouquinho mais grossa do que a cabeça. Agora, com o cortador de coração, vamos estar cortando. a massa. Tira e vamos alisar a lateral. Agora, vamos, com um pouco de água, vamos passar a água atrás. Vamos umedecer e vamos olhar a cabeça assim, frente. A gente vai ficar desta forma. Agora, vamos para o focinho. Vamos levar a mesa e vamos formar um croquete, ó. Vamos pegar a cabeça e vamos medir. E nessa nessa junção aqui, ó, a gente vai marcar onde a gente quer, vai marcar as bochichas. E vamos dar um formato assim, virando para cima, ó. Pegar com o dedo e vai subir o focinho. Puxa assim, belisca, amassa assim, para poder estar aderindo melhor a bolinha de isopor. Vamos, é, passar a água. Vamos colando o focinho dessa forma. Arrumando as bochechas. Aperta essa região aqui. Agora, a gente vai pegar um pincel modelador e vamos unir essas, essa parte aqui, ó. Desta forma. Alisa. Vamos molhar o dedo de água e vamos alisar. Desta forma. A boquinha dele, vou precisar de uma esteca de corte. Vou fazer desta forma, ó. Vou marcando, subindo para cima, ó. Agora, com essa esteca aqui, a gente vai abrir a boquinha dele, ó. Com o boleador, vai fazendo assim. E com o dedo mesmo, vem ajeitando assim, ó. Alisando, dessa forma. Vamos pegar de novo a esteca. Vamos arrumar a boquinha dele aqui, ó. Virando, assim para baixo. A gente vai dar uma alisadinha na peça, né? Vamos pegar aqui, molhar um cotonete e vamos alisar. Vamos fazer marcação onde vai ser o nariz. Mais ou menos aqui. Só que agora tem que deixar secar um pouquinho para poder estar terminando. Para o corpo, vamos precisar da bolinha número 50 e da massa preta. Vamos sovar. Agora, vamos formar uma bolinha. Quase do tamanho da bolinha de 50, né? Vamos fazer desta forma, assim, ó. Vamos pressionar a bolinha até o final. Agora, com a palma da mão, vamos puxar para cima. Até mais ou menos o meio, ó. Agora, para evitar que entre ar na bolinha, a gente vai fazer desta forma, assim, ó. Com a palma da mão de novo, vamos puxar assim, ó. Novamente, puxando para o centro. Isso é para evitar que entre ar. Palma da mão novamente, vamos fazer desta forma. Final da palma da mão, vamos fazer desta forma, assim, ó. Corto o excesso aqui. Vamos formar o corpinho dele. Palma da mão, vamos pressionando assim. Pescoço dele, a barriga dele, as costas. E vamos sempre com a palma da mão, alisando. Aí, depois de ter alisado, né, você vai pegar um palito de churrasco. Vai girando o palito, ó. Até ele pressionar a bolinha de isopor. Alisando. E leva para secar. Tem que estar seco, um pouquinho, assim, de seis horas. Secar, acho, para poder estar furando, para poder colocar as perninhas. Com o corpinho já seco, você vai furar de um lado e do outro. E vamos fazer o short do Mickey. Vamos pegar a massa vermelha. Sovar. Vamos levar para a mesa e achatar. Com o abridor de massa, vamos abrir, dessa vez, bem fininha. Agora, com esse cortador, a gente vai cortar a massa. A lateral, as laterais, vamos alisando. E no corpinho do Mickey, a gente vai fazer dessa forma. O short dele é bem assim, na linha da cintura, ó. Vamos fazer dessa forma. Não precisa passar água nem cola. Vamos tirar o excesso aqui. Pegar um rolo aqui e vamos... Um lado dessa forma. Vamos fazer... Esteca, vamos arrumando aqui a cintura. Massa vermelha, novamente. Vamos formar uma bolinha. Depois que formar uma bolinha, vamos formar uma coxinha. Uma coxinha. Uma coxinha um pouquinho mais grossa a ponta. Agora, vamos fazer dessa forma, assim, ó. Vamos abrindo... Com o dedo indicador e esse outro dedo somente apoiando, ó. Vamos furar o buraco aqui, de onde estava o furinho. E vamos coxinha. Vamos colocar dessa forma. Pincel modelador e vamos, ó. Unir as partes. Ajeitando, assim, dessa forma. Alisa. Tira as marcações com a palma da mão. Vamos pegar a água, molhar o dedo na água. Vamos, ó. Agora, vamos levar pra secar. Deixar ele secando. Agora, vamos fazer o olhinho, né, do Mickey. Vamos pegar esse boleador aqui. Vamos fazer desta forma, assim. Rolando para cima, ó. Aí, agora, vamos pegar uma massinha branca. Um pedacinho, assim. Vamos sovar bem. Molhar, né? Passar. Coloca dessa forma. Pressiona. Vamos, é... Molhar novamente com a tonete. Vamos. Desta forma, as laterais aqui, ó. Pra depois, porque senão a massa pode retrair e vai sair do lugar o olhinho. Então, é bom que passe a água pra poder... Tá colando, aderindo mais a massa. Com uma massa preta, fazer uma bolinha. E achatar. E achatar. Dessa forma. Colocar dentro da boquinha. E vamos pressionar. Vamos deixando secar um pouco e vamos pra orelha dele. Com o abridor de massa, vamos tá abrindo. Um pouco. Vamos com o cortador. Ajeita as bordas. Cortei a orelhinha com o cortador número 6. E vamos ajeitando aqui, ó. Dessa forma. Aí deixa a orelha secar, leva a orelha pra secar. Para a mão do Mickey, vamos precisar de um pedaço de massa branca, formar uma bolinha e uma coxinha. Dessa forma. Vamos achatar. Vamos pressionar aqui, ó. Vai ser o punho dele, ó. Pressiona. E achata. Vamos afinar. Onde vai ser a ponta do dedo aqui, ó. Vamos afinar. E aqui vai ser a palma da mão. Vamos cortar dessa forma. Como se fosse o número 1. Ficar dessa forma. E com a esteca. Vamos. Modelando aqui, ó. Como se fosse essa parte do dedo aqui, ó. Vamos ajeitando, assim, ó. Pressiona as laterais e achata. A gente vai pegar a esteca de corte. Vai fazer essa marcação, ó. Um pouquinho abaixo do dedo. A gente vai pegar a tesoura. Vamos dar um movimento nos dedinhos dele, ó. Abaixa aqui. Levanta essa pontinha pra cima. Pega a pontinha. Levanta, ó. Faz dessa forma. Ajeita a palma da mão aqui, ó. Alisa. E leva pra secar. Faça a outra mãozinha da mesma forma. Pézinhos vão precisar de massa amarela, né? Vamos pegar a bolinha número 50. Com este leite, vamos cortar ela no meio. Corta ela dessa forma. Forma uma bolinha. E vamos fazer dessa forma, assim, ó. Só com a pontinha da massa aqui, ó. Com a palma da mão, a gente vai pressionar sobre a bolinha. Vai fazendo desta forma. Vai ficar assim, ó. Essa parte aqui, um pouco maior pra trás. E essa cobrindo a bolinha, ó. A palma da mão. Vai descendo pra baixo, ó. Vamos pegar o rolo e vamos puxando e fechando embaixo. Depois, a gente vai, com a palma da mão, vai achatar aqui o final da polinha. Essa parte mais da massa e a bolinha vai ficar na frente. Vamos pressionar, assim. Formando o pezinho dele. Dessa forma. Aí, vamos pegar mais um pedacinho de massa amarela. Arruma a lateral dela. Passar um pouquinho de água. Vamos pressionar, assim. Agora, a gente vem e fura. Abre um pouquinho, assim, pra poder... A perninha tá encaixando. E deixa secar. Faço o outro pezinho da mesma forma e deixa secar. Palito de churrasco. A gente vai fazer as perninhas do Mickey agora. Aí, corta duas partes, aproximadamente, com seis centímetros. Vamos pegar a massinha preta. Vamos sovar. Vamos formar, assim, uma cobrinha. E vamos colocar o palitinho, tipo, excesso lateral. Faça dessa forma, assim. Vai ficar dessa forma, assim. Faça do outro lado, a outra perninha da mesma forma. Para o braço, a gente vai precisar de um pedacinho de massa preta. Forma uma bolinha. Faça, assim, por volta, mais ou menos de cinco centímetros. Cinco a seis centímetros. Deixa secar de um dia pra o outro. Agora, vamos fazer a língua dele, do Mickey. Vamos pegar um pouquinho de massa cor de pele. Vamos misturar com um pouquinho de vermelho, bem pouco. Ó, a quantidade. Aí, vai pegar um pedaço. Vamos formar uma bolinha. Uma coxinha. E vai achatar um pouquinho. Mas lembrando de deixar um pouquinho grosso, ó. Não muito achatando. E coloca na boquinha dessa forma. Agora, vamos marcar a língua dele, ó. Com a esteca de corte. Fazer dessa forma, assim. Vamos fazer os lados dele, ó. Com um pedacinho de massa. Uma tirinha fininha nas pontas. E vou fazer dessa forma, assim. Vou alisar. Puxar ele pra baixo, ó. Arruma, puxa a boquinha dele pra baixo. Com um pouquinho de água. Vamos alisar. Para o nariz, vamos precisar de um pedacinho de massa preta. E vamos formar uma bolinha. Depois, uma coxinha. Olha. Dessa forma. Palitinho de dente, quebrar no meio, ó. Pressiona aqui. Passa cola, né? Passando cola, assim. Ou então, água. Vai fazer dessa forma, assim. Fica dessa forma. Aí, já vamos colar a orelhinha dele, ó. Depois de seco, ó. A gente vai pegar a cola instantânea. Aí, você pressiona e aguarda secar, né? Deixa secar direitinho, pra poder a orelhinha ficar grudadinha. E faça a mesma coisa que a outra orelha. Pegar um pedacinho de massa preta. Passa a água. Pressiona aqui, assim. Essa forma. Vou pegar a massa branca. Faça como se fosse um croquete, ó. E achata. Vamos passar um pouquinho de água, né? Vamos posicionar, assim. E ajeitando. Vai ficar dessa forma. Agora, com a mãozinha já seca, né? Depois da mãozinha seca, os bracinhos também secos. A gente vai pegar a cola instantânea. Vamos fazer dessa forma. Vamos fazer essa marcação. Dessa forma. E a gente vai colar o bracinho dessa forma. Só que pra colar, a gente tem que vir aqui, ó. Cortar em diagonal, assim. Vem com a cola instantânea. Seguro por instante, né? Pra poder tá colando. Dessa forma. Aí, faça isso com o outro braço também. Agora, com um pedacinho de massa preta, a gente vai fazer o acabamento do bracinho. Vamos fazer isso aqui, ó. Com o pincel modelador, a gente vai fazendo assim, ó. Depois de alisar bem, vem com um pouquinho de água, vai alisando, ó. Vai ficar assim, ó. Faço o mesmo processo desse lado. Colocar, né? A perninha aqui no pezinho. Colocar cola. Dessa forma. Colocar cola aqui também. Furar. Embaixo aqui, ó. E vamos... Produzir a perninha dessa forma. Aí, faça o mesmo processo, né? Com a outra perninha. Agora, a gente vai tá colocando a cabeça. Passar cola. Com tudo bem sequinho. Lembra que tem que tá tudo sequinho. Então, ele fica dessa forma. Depois de prontinho. Aqui ele tá com rabinho. Rabinho é só fazer uma cobrinha, né? Colar na mesa e fazer uma cobrinha. Esperar secar um pouco e depois colar. Com a cola instantânea. Essa base aqui, ó. Seria... Essa base de madeira vai abrir a massa branca e vai forrar a base de madeira e deixar secar. E aí, gostaram do vídeo? Então, vai lá. Curte. Compartilha com os amigos. Um abração e até a próxima. E aí, ó. Tchau.